Minha amada e querida Santíssima Trindade, com toda fé e profundo respeito, hoje me abandono na sua gloriosa presença, para orar e pedir por uma grande mudança na vida do meu querido filho ou da minha amada filha, que é uma pessoa muito brava. Muitas vezes eu tenho enormes dificuldades de me entender, de falar e até mesmo de me comunicar com ele ou com ela. Toda essa braveza eu sei que não é uma coisa muito normal. Tenho certeza, meu Deus amado, que pelo poder e no nome mais que vencedor do Senhor Jesus, o Senhor pode mudar tudo isso. Não há nada que o poderoso guarda de Israel não possa mudar, restaurar ou fazer diferente. Por isso, no nome do Senhor Jesus, com toda dependência eu te peço, meu Pai amado. Por favor, derrame sobre o meu querido garoto ou sobre a minha amada menina o seu pacífico e amoroso Espírito Santo, para que ele ou ela tenha, a partir de hoje, mais sabedoria, atitudes mais tranquilas e um comportamento muito mais pacífico e equilibrado. Por favor, venha forte, meu Deus, sobre todas as áreas do coração, da vida e do espírito da minha amada filha ou do meu querido filho e retire milagrosamente da vida dele ou dela, toda agressividade, as maldições hereditárias, os encostos e espíritos ruins, qualquer tipo de doença ou enfermidade, toda perturbação mental ou espiritual, o nervosismo, a depressão e todo tipo de influência negativa ou obra maligna que estava agindo ocultamente ou não na vida dele ou dela, causando muita agressividade, ignorância, a falta de respeito e de controle e o comportamento rude, mal educado e extremamente agressivo. Completamente confiante no seu poderoso agir e no seu maravilhoso milagre, é o que eu te peço, meu Deus. E desde já, agradeço pelo Senhor, com todo amor, já ter ouvido e atendido essa minha pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Amém. Amém.